Sucesso todo dia S.F.M. Sucesso todo dia Oh, tá limado Eu quero ver, palma na mão O ritmo do sucesso da batida De coração, quero ver fazer de novo Eu quero ver, palma na mão O ritmo do sucesso da batida De coração, quero ouvir a voz do corpo Que usa aquela voz ao meu livro Faça essa noite inteira A gente dá uma hora de sonho apoiar Pela linha de brasileira Que é estradeira, passa o meu livro Faça essa noite inteira A gente dá uma hora de sonho apoiar Coisa de gente brasileira Que toma certeza No fim de semana Esse povo anima Que a gente dá uma hora de sonho apoiar Que gosta de praia Que só tentazza Que só tenta tenha, che unterstützen E só tenta me procurar Que o seu nome é A gente dá uma hora de sonho apoiar Coração, quero ver fazer de novo Minha fé, palma na mão Político, gostoso da batida Coração, quero ouvir o nosso povo Minha salve, almoço do Pernambuco Faz festa, curte inteira Gente do Carnavão, almoço da coelha Coisa de gente pra se ver Minha salve, almoço do Pernambuco Faz festa, curte inteira Gente do Carnavão, almoço da coelha Coisa de gente brasileira Que toma cerveja No fim de semana Esse povo animado Cada vez essa gente bacana Que gosta de carnavão Só que é uma festa vai andar Essa nossa carinha Sou um dirigente sul-americana Que toma cerveja No fim de semana Esse povo animado Cada vez essa gente bacana Que gosta de carnavão Que gosta de carnavão É uma festa baiana Essa nossa carinha Sou um dirigente sul-americana Que gosta de carnavão Que gosta de carnavão E agradecer a deixar um beijo Para o público da nação Valeu o que? Aqui, tá demais, hein? Essa parceria que tá demais Me burra, que é sucesso E ação Claro que tá demais Obrigado.